E falando em incêndio, te contei esse caso lá de Além Paraíba e teve mais incêndio aqui na nossa região, gente. Vou te contar de um incêndio em vegetação que aconteceu em Guarará. E quem tem essas informações é a Vívia Lima, que vai participar aqui com a gente ao vivo. Vívia, bom dia pra você. Parece até história repetida, né? Dois incêndios nas cidades da nossa região. Exatamente. Bom dia pra você, bom dia também pra quem tá acompanhando a gente pela internet, pelo nosso canal no YouTube. E parece, de fato, história repetida. Nesse caso, em Guarará, que é uma cidade próxima aqui da gente, cerca de 42 quilômetros de distância, foram três horas de combate a essas chamas. A área queimada dessa mata, essa área de vegetação, equivale, segundo os bombeiros, a dez campos de futebol. E foi usado também mais de 1.500 litros de água nesse combate. Algumas casas do entorno estavam ali em risco, mas graças ao trabalho dos bombeiros, esse fogo não chegou a atingir nenhuma casa e também não fez nenhuma vítima. E a gente lembra, é sempre bom lembrar que, pra colocar fogo, até mesmo em área particular, é necessário uma autorização da Prefeitura. E a pessoa pode responder criminalmente por isso. Olha só, você tá vendo as imagens ali, impressionantes, ainda mais que um incêndio em Guarará foi à noite, né? Os bombeiros foram acionados por volta de sete horas, como a Viva Lima contou aqui pra gente. Você tá vendo a altura e a luz que as chamas provocam, né? E é muito importante a gente ter essa atenção, gente, a não colocar fogo mesmo dentro do seu lote, porque nós estamos num tempo seco, a vegetação tá seca, o fogo alastra com uma velocidade muito grande. Esse não é o primeiro caso que nós contamos aqui hoje, de fogo que teria começado em uma localidade e por conta do vento, das condições do clima e também das condições de vegetação, esse fogo se alastrou ali por uma região. Foram dez campos de futebol, né, Vivian? Dez hectares, de acordo com as informações dos bombeiros. Exatamente, Boia. E como você bem disse, a gente volta a reforçar, o tempo tá muito seco, não tem previsão de chuva forte, e isso faz com que o fogo se alastre muito rapidamente. E aí pode colocar em risco a vida não só de animais, como a gente já fez matéria aqui na TV mostrando, mas a vida de pessoas. E bom lembrar que mesmo se o terreno for seu, for um terreno particular, muita gente tem costume de colocar fogo pra fazer a limpeza dessa área. Com o tempo seco, esse fogo se espalha e aí as pessoas acabam perdendo o controle. Então acabam acionando os bombeiros, mas são serviços que o bombeiro poderia não ter que fazer se as pessoas tivessem também um pouco mais de consciência. Com certeza, a gente tem que evitar os problemas que a gente puder, e olha o risco, gente, o fogo poderia chegar na casa de várias pessoas, isso é bem na região central de Guarará. Muito obrigado, Bill Vivian, pelas suas informações.